Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre um quadrinho que é considerado um clássico contemporâneo Maus, a história de um sobrevivente Pessoal, eu costumo dizer que muitas vezes, ou na maioria das vezes a gente faz algumas leituras que não nos levam a lugar nenhum quadrinhos que não trazem um certo conhecimento, que não são leituras elaboradas o que não é tão ruim assim, as vezes é importante a gente se divertir lendo um quadrinho ou outro mas também tem quadrinhos que é ao contrário disso, trazem conhecimento, são obras mais elaboradas são obras mais adultas, que tem uma certa história por trás, que muda o nosso modo de pensar e Maus é uma dessas histórias Maus, a história de um sobrevivente, é um quadrinho que vai abordar o tema nazismo as memórias do holocausto vivido pelo pai do autor da obra, Art Spilgman ou seja, é uma história real mas antes de mergulhar na história desta HQ é importante trazer um contexto sobre o nazismo onde surgiu, quem foi o seu líder pra gente poder entender um pouco mais como ela funciona bom, fazendo um breve resumo sobre o nazismo precisamos voltar no tempo em 1919 no final da primeira guerra mundial onde a Alemanha foi declarada culpada derrotada e obrigada a pagar uma multa milionária para os países vencedores bom, sendo assim a Alemanha mergulhou em uma grande crise e o povo vivendo na miséria, a partir daí começou a surgir um grupo de pessoas a fim de resgatar a dignidade política da Alemanha pronto, foi criado o nazismo depois o Hitler tornou-se líder e o resto é história muito das características nazistas foram instituídas pelo próprio Adolf Hitler enquanto esteve na prisão o principal foi o ódio pelos judeus ele convenceu o povo alemão através do controle das propagandas do rádio, da TV, do cinema seu discurso de ódio e etc o resultado foi a morte de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração bom pessoal, este foi um breve resumo sobre o nazismo é muito importante a gente conhecer esta parte da história então leiam livros, assistam filmes, documentários e etc porque vai agregar no seu conhecimento e esta HQ vai tratar-se exatamente desse período porque o pai do autor da obra, o Art Spilgman vivenciou tudo isso então através das palavras dele através de uma entrevista, relatos ele vai contar esse período bastante triste da história bom, primeiramente este quadril não conta com uma arte belíssima o traço do autor é bem característico e pessoal sujo eu diria ele trata os nazistas como gatos os judeus como ratos os poloneses como porcos os americanos como cães na história desta HQ Maus, a história de um sobrevivente nós iremos conhecer Wladek Spilgman judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração do holocausto mostrando todo o horror do nazismo vivenciado por ele mesmo bom, como eu já mencionei, esta HQ vai contar com a história do Wladek Spilgman contada pelo próprio filho Art Spilgman através de entrevistas, relatos ao longo da vida vai mostrar também um pouco da relação bastante conturbada entre ambos porque o Wladek Spilgman ele traz aquela imagem de judeu bem antigo que é bem ranzíndia, bem muquirano e etc então eles não possuíam uma relação bem interessante assim Maus, a história de um sobrevivente é um quadrinho muito bom realmente merece ser lido e relido, passado de pai para filho, de filho para pai com certeza quando tiver um filho e ele tiver uma certa maturidade eu vou dar essa obra para ele ler porque é um quadrinho que realmente vale a pena ser lido no sentido de você conhecer uma parte da história de um cara que vivenciou um momento bastante conturbado um dos momentos mais tristes da história da humanidade Maus venceu diversos prêmios em diversos países do mundo e talvez tenha vencido o maior prêmio acadêmico do meio literário que é o prêmio Pulitzer então não é um quadrinho qualquer bom pessoal é isto, mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre este grande quadrinho Maus a história de um sobrevivente do Art Spilgman publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras quadrinhos da CIA curte, compartilhe e se inscreva no canal não deixe de comentar a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal até os próximos vídeos, um abraço, fui!